Ovela, o prédio da fé Quando me reflete, me grata, me atire Me safa longe, no meu pensamento Se meu passado, me conta de meus amigos Se o que o doi Quando me conta de meus inimigos Se a ler como o cou, no meu atire Se meu ponto, o que o intimidade Quando euroi fralei Se meu ponto, o intimidade Se meu ponto, o desperdício Se meu ponto, o que o hip pret mas Eu tinha Hess Se meu ponto, o felicidade Te moltei on l'air Bob e langues l'as d'ilaté Bob e langues l'as d'ilaté Bob e langues l'as d'ilaté Mois l'a aimé, ele é ele Música Música T'as pas moi, t'as pas d'esprit moi Música T'as pas moi, t'as pas moi, t'as pas moi Música 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 Líderes montanhas Demandes-nos, três-pieds Noura-touchou, égale-sourissette Tchalamo, tchalamo, tchalamo Tchalamo, nanaparto Tchalamo, tchalamo, tchalamo Tchalamo, nanapitié Allant, crina, faut crier Tchalamo, 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 nanapé Nanazazaguel, crina, faut crier L'eau, crina, faut crier L'eau, crina, faut crier Fait bonheur boucan L'eau, crina, faut crier J'ai mon ghaito pour tout faire Nanalamou, nanalapé Nanazazaguel Tchalamo, tchalamo, tchalamo Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Gravou lontem, gravou lontem, gravou lontem, gravou lontem, gravou lontem, Bate se torroulou, gravou lontem, segouille no caillan, gravou lontem, Bate segouille no leçon, leçon vogue, leçon triângue, leçon piqueur, leçon poulgasse, Samen, notre culture, Samen, notre racine, Samen, notre musique, Samen, notre nation, notre pays, Blais rayonnés, 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 bla Se serem rayonné Chênque, musica Fé ritme, fé vibrer Musique, cadenca Se serem rayonné Sa mame Sa mame Sa mame Sa mame Tino gran, Tino gran, apathia Faire la lumière Tino gran, Tino gran, réveille,賑z Reveille,賑z Tino grand, Tino gran, apathia Faire la lumière Tino grand, Tino gran, réveille,賑z Réveillez, musica, sabe, nossa cultura, sabe, nossa racia, sabe, nossa música, sabe, nossa nation, nosso país Réveillez, musica, réveillez, musica Réveillez, musica Réveillez, musica, réveillez, musica Réveillez, musica, réveillez, musica Réveillez, musica Você não conhece Se me chante, se me dança Soufon, balo, yadrik, merengue, roi bob Você não conhece Tadi, vou ler a caia em batizion Tompa, tata e a fã, moitida e honra Vou ler a loura, vou chôpê Ramon, dan, cabare Se me chante, se me dança Se me chante, se me dança Soufon, balo, yadrik, merengue, roi bob Você não conhece Se me chante, se me dança Soufon, balo, yadrik, merengue, roi bob Você não conhece Se me chante, se me dança Se me chante, se me chante Se me chante, se me chante Se me chante, se me dança Se me chante, se me dança Ouap, 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 ouap Se que é uma física, a gente tem que dançar Apatia Iti, identidade para a música Apatia Iti, identidade para a música Outra tradição cabarei, roi pop Outra tradição cabarei, roi pop Malho e reggae, malho e reggae Quel mélange africain, chamaícain, rayonné Malho e reggae, malho e reggae Quel mélange africain, chamaícain, rayonné Apatia Iti, música populaire Apatia Iti, música populaire Musique populaire, populaire, populaire Musique populaire, populaire, populaire Musique populaire Se inscreva no canal.